Abertura 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 Seja feliz e sumprida, o sentimento virá Nada, nada, nada é melhor Nada, nada é melhor que sentir Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal Ai, o que você tá dizendo? Eu quis dizer, você não quis me escutar Agora não peça, não me faça promessas Ai, cara maluco Vou ficar Vai ficar aí Eu posso sorrir, eu posso sonhar Eu posso viver a vida Não quero ser boneco Não quero muito mais Não quero ser menino de verdade Não quero ser boneco Nunca mais Agora sou menino de verdade Amém Amém A CIDADE NO BRASIL